A gente tá rindo aqui porque é delícia, né? Eu já digo que os intervalos davam um outro programa, né? Uma delícia, bom demais. Pra você que chegou agora, nossa reprise amanhã na uma, é, Gil? Ah, e aquele das 23 que tu me falou esse dia, o que que era? Também? Então, você que perdeu o primeiro, o segundo e o terceiro bloco, infelizmente pra você, que não pôde participar ao vivo, pode nos rever, então, amanhã, da uma, às duas da tarde, e amanhã, às 23 ainda, amanhã da noite, às 23 horas. E depois, obviamente, no www.desandavale.com.br, vai ficar lá tudo pra você ver, rever, rever, rever e analisar. Aliás, querem nos criticar também, fiquem bem à vontade, né? Com certeza. Perguntas polêmicas aceitamos também. Exatamente, de preferência. A Caroline diz o seguinte, ó, eu tenho dificuldade de concentração e para estudar é muito complicado. O que pode ser feito? Então. Caroline, não te preocupa muito, porque é questão de... Mulher não consegue pensar numa coisa só, eu já tô respondendo pra ela, não é isso, tô brincando. Mulher é complicada. Mulher não vai se concentrar numa coisa só, não se preocupe, mas vamos lá, no estudo. Caroline, Caroline? Caroline, então, você pode fazer o tratamento com reiki e floral, sempre vai adiantar, bastante, né? O floralzinho é fantástico, junto com o reiki. Concentração, hoje tem muito caso bipolar que não é bipolar. É? Aham, que é só falta equilibrar a energia, aprender a concentrar, relaxar, meditar, respirar. As pessoas não respiram mais, né? Tu faz reiki comigo, eu sempre digo, respira três vezes fundo, né? Pela barriga. Tem gente que não consegue encher a barriga de ar. É só aqui, ó, aquela respiração artificial. Então, uma junção de reiki com pilates é perfeito. Perfeito. Porque o pilates faz você respirar. Pilates é perfeito. É perfeito. É perfeito. Então você... As minhas de pilates me devem alguma coisa aqui agora. Aliás, meu suprimo, né? Pilates é perfeito. Que tá lá, deve tá fazendo as menininhas O na bola lá no pilates e vendo, já sabe que... Mas porque o pilates te faz... Pilates perfeito, yoga perfeito, duas coisas que tu aprende a respirar. E o reiki também. Também. Tenho que ensinar as pessoas a respirarem. E tu acha que assim, Amelina, pra Carolina, eu não disse a idadezinha dela, né? Mas eu acho que ela deve tá na idade aí... Carolina, quem sabe, um namorado também, que não te deixa se concentrar. Tá, mas se ela fizer isso... Vamos dar uma dica aqui então, pra quem tem esse tipo de problema que nem tem a Carolina. Quer dizer, a pessoa vai fazer o quê? No momento que ela diz, bom, agora eu tô de prova, por exemplo, pra meninada. Agora eu tô de prova. Então, o que eu faço agora pra ficar aqui, só no meu banco, e imaginar o meu livro, que eu fazia assim quando criança e faz tempo, imaginar o meu livro naquela página e está a resposta. Tá. Então, nós vamos começar assim, ó. É um exerciciozinho de Kabbalah, que eu vou ensinar pra vocês, que eu sou estudante de Kabbalah, que é simplesinho. Vai estudar. Primeira coisa, sentar, coluna reta. Sentou, respira fundo três vezes pelo nariz, solta pela boca, ok? Pegou o livrinho, que no nosso caso é uma bíblia, pegou o livro, abriu aonde vai estudar. Isso a gente chama de respirar as letras. Depois que você relaxou, você vai olhar e você vai respirar as letras. Você vai fazer uma conexão com essa matéria, com a matéria que você vai estudar. E você vai manter a atenção visual nisso aqui. E o que aconteceu ao redor disso, barulho, isso não interessa pra você. O importante é o que tá aqui. Sentiu que perdeu, perdeu novamente o foco? Respira de novo. Olha de novo a matéria, faz a conexão visual de novo. Respira. Eu chamo respirar a matéria, né? Respirou, volta. Atenção ali. Isso tu faz quantas vezes for necessário, até que você tenha o domínio teu na concentração. Tu sabe que eu, é como eu falei, eu fazia isso quando criança. Eu não fazia isso exatamente. Mas eu procurava guardar na minha mente aonde estava a matéria, aonde estava a resposta. Sim, porque tu tá ligada. Porque daí tu viaja, né, gente? Na hora que tu vai fazer a próxima, mesma coisa. Senta, antes de começar. Sentou, respirou, faz conexão com aqui e agora, com o que tá na tua frente, esquece lá fora. Esquece namorado, pai, mãe, briga, não interessa. É ali, a tua questão é ali, aqui e agora. E aí você também, agora eu te pergunto, tu também ensina a fazer esse tipo de exercício? Sim. Assim, por exemplo, Ah, Emília, eu quero fazer um cursinho rápido contigo, ou um intensivo de aprender a me concentrar. Porque, gente, tudo é disciplina. Sim. Tudo é treinamento. Tudo é disciplina e treinamento, exatamente. Não é? Sim. Tenho vários pacientes em idade de vestibular, tá? Que têm dificuldade, porque eles ficam mais ansiosos ainda. Pressão de parte, o fofo, sabe? Todo mundo pressionando, que tem que passar, que tem que passar, que tem que ter melhor nota. Isso gera um muito grande estresse, muito grande. Tem, tem um tratamento pra isso também, com certeza. Ah, que bacana, é importante, né, Emília? Com floral. Todo tipo de auxílio aí, que não precise de medicamento, eu digo, né, já é grande, bom demais. Exatamente. E a gente pode tudo. Tudo, tudo mental, toda a nossa cabeça, tudo, tudo é a gente que faz. Com certeza. O Paulo pergunta o seguinte, a regressão é inconsciente, ou pode, ou deve ir um acompanhante? Não, a regressão é totalmente consciente, você vai lembrar, tu fez, tu sabe, tu lembra de tudo, se eu for contar as minhas agora, eu vou lembrar de todos os detalhes, e eu vou chorar de novo, e eu vou sentir tudo de novo. Gente, é... A gente se emociona. É verdade, porque eu não esqueço, quando eu conto, eu conto com riqueza de detalhes, e parece que eu tô revivendo aquilo. As pessoas, até algumas, até não acreditam, outras se arrepiam. Mas se eu contar pros meus netos, eu vou contar... Tudo de novo, tu lembra como se tu tivesse vivido. Aquilo não me incomoda, mas eu sei as sensações todas que eu tive, eu me lembro tudo. Tudo, a gente lembra tudo. Desde a dor, tu sente novamente tudo. Mas tu vai... Tão consciente que você lembra de todos os detalhes, se eu for quanto agora, se tu for quanto agora, tu vai lembrar de todos os detalhes. Todos os detalhes. Acompanhante não é aconselhável. Principalmente se for... Por quê? Parente, esposo, esposa, filho. Porque, geralmente, os conflitos são com essas pessoas. É? Geralmente, tá? Então, não tem o porquê de ter um acompanhante. Quer ter um acompanhante, leva um amigo, né? Se quer mesmo ter. Mas não há necessidade, porque é consciente, né? Tá. Mas a pessoinha fecha os olhos? Sim. Fecha os olhos, relaxa. Sabe que, às vezes, ela diz assim pra mim, no rei, que fecha os olhos. E daí, relaxa. Eu não sei relaxar. Eu tô plugada a 450. Então, isso que é mais marcante. Por isso que eu duvidei no dia... Imagina, eu estava gravando o programa, eu nem precisava fazer isso. As pessoas nem teriam que ver isso. Mas depois eu coloquei no ar. Em função de que eu não consigo me concentrar, eu sou que nem a Carolina, mais ou menos, não consigo me concentrar muito. Em função disso, eu digo, imagina se esse troço vai dar certo. Relaxa, fecha os olhos. Ah, tá. E eu, imaginando, onde é que tava a câmera lá? Será que tá pegando isso, pegando aquilo? Quando eu vi... Mas eu sabia que eu estava no estúdio, eu sabia que eu estava conversando com ela. Sim, tu escuta, tu... Eu tive um caso que a pessoa dizia, Emy, eu preciso ir no banheiro. Eu disse, não, fulaninha, tu já vai passar. Ela estava grávida, estava próxima... Na regressão. Próxima a ganhar o bebê. E daí ela tá... Tu sabe, né? Dá vontade, aperta, vira, não dá pra ver xixi. Ela dizia, eu quero fazer xixi. Eu disse, calma que tu já vai passar. Emy, eu vou fazer aqui na maca. Não. Aí, né, foi terminado. Ela disse, pronto, passou. Essa semana eu fiz uma pessoa que sentiu que ela deve estar me sentindo beijo pra ela. Muita... Ela tava num... Morreu numa situação de sol queimando ela e sede. E ela dizia, eu tô com a boca seca, tá rachada. Assim que terminou a regressão, se foi a sede, se foi a sensação. Né? Então, é bem interessante, porque é ali. É aquele momento. Mas que você vai lembrar depois. E como é que administra uma situação de perigo? Assim, claro, você, evidente, é preparado pra isso. Eu não vou fazer uma regressão nunca, né? Eu fazer, eu orientar pra fazer. Mas existe alguma situação, assim, grave? Por exemplo, eu estou fazendo a minha regressão e estou no meio de um tiroteio. Certo? Levo um tiro, levo uma faca, sei lá. Lá na situação de perigo. E nesse momento eu parar. Não, não, tu não para. Tu não para. Mas... Não interrompe. Não interrompe. E mais se interromper. Mais se interromper. A Deve estar muito ligada lá no programa que vai fazer a noite. Tu retorna ali. Tá? Porque tem situações, às vezes, que eu preciso que a pessoa volte exatamente aqui. Tenho que mandar a pessoa abrir o olho, olhar pra mim, fazer uma conexão comigo e voltar. Porque ela não consegue sair do... Isso. É. Do perigo. Porque eu vivi situações conflitantes ali. Situações que estavam me apavorando e ela só me orientando. Ela me tirou daquilo. Mas se a pessoa, de repente, quebra essa ligação e volta, tu põe ela de volta. Ali de volta. Sim. Sim. Mas isso é muito difícil. Muito difícil acontecer. Eu já peguei isso. Eu já me suicidei, né? Que foi uma das regressões mais lindas minha foi essa... Que horror. Foi muito linda. Nem vou falar muito porque eu choro mesmo. É emocionante. É emocionante o porquê, é emocionante a forma e é emocionante o depois, a pós-vida e o como eu vivi depois. O que eu acho lindo disso é assim, gente. O quanto a gente pode melhorar os relacionamentos, né, Belê? Com isso. A minha mãe me viu esse programa, ela vai dizer, poxa, agora eu quero que tu me conte, né? Mas se a... Não vou poder contar tudo? Não, nem pode. Nós temos tempo, não. Só um minutinho. Mas assim, a minha mãe e eu, uma questão que eu queria ir adiante e ela não queria que eu fosse adiante, enfim. E daí eu fiz a regressão e descobrimos o porquê. Eu não contei pra minha mãe ainda. Eu vou te contar depois, mãe. E depois disso, ela começou a perguntar coisas sobre reencarnação, sobre como funciona, porque abriu ela lá sem ela saber. Ah, é? Sim, eu não contei pra ela ainda. Meu bem, marque um horário para mim amanhã. Horário marcadito, não amasso. Os telefones de Merlin, os meninos já colocaram aí, que também, só pra bater um papo, ela é uma delícia de pessoa. Aliás, outra delícia de pessoa que deve estar nos vendo, Jaque Forest. Beijo grande, querida amiga. Beijo, tava esquecendo. Beijo, Jaque. Imaginei que sim. A Jaque é uma pessoa que eu encaminhei pra Merlin e fico bem feliz que a Jaque tem muito mais disciplina que eu. E a Jaque é uma querida. Todos os meus pacientes são, tá? Ah, eu também. Todos, todos, todos. Mas a Jaque também é muito querida. Beijo pra ela. Que bom, que bom, Jaque, que a gente consegue encaminhar as pessoas. Como é que é o nome da sua mãezinha? Cláires. Cláires, um beijo grande. Ó, parabéns pela filha, né? E o seu Hermes. E depois ela vai te contar. Seu Hermes, ó, passou pouca vara nessa moça. Tem que ter apanhado mais pra não mexer com a gente dessa maneira, emocionalmente. Meu amor, muito obrigada. Obrigada a você, Adete. Obrigada, querida. Obrigada a você. Por tua presença, sabe, do meu carinho, do respeito. Já falei no outro programa e falo sempre, vou falar sempre. Se você precisar voltar, você volta, né? Volto, eu adoro, 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 adoro. Eu adoro falar sobre isso por mim e a gente iria a noite toda. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Beijo grande, meu amor. Obrigada pelo apoio de sempre. Obrigada a você. Um beijo grande pra vocês. Amanhã a gente volta a uma da tarde com reprise. Caiu as perguntas. A uma da tarde com reprise. Às 23 horas com reprise. E sexta-feira estarei com o Sandro Palahor. Vamos falar de quem? Da nossa Chapecoense, né? Claro, aí no nosso Papo de Cozinha. Então, um beijo grande e até sexta-feira. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Beijo. Oferecimento LUNX Rouparia Apoio Clínica da Pele